Hey Joes, eu sou o Malforia, essa daqui é a Banda Distintivo Blue. A gente tá aqui pra convidar vocês pra sexta edição do Blues Pela Vida, que acontece no próximo dia 9, no Ozibub, em São Paulo. Infelizmente a gente não vai poder fazer parte, mas grandes nomes do Blues Nacional vão estar presentes. O show é pra beneficiar a Casa do Apoio Vida Divina, que cuida de crianças com câncer. Então, se você estiver em São Paulo no próximo final de semana, vale a pena conferir. Se você não estiver, passe adiante a mensagem, assim como a gente tá fazendo. E tá dado o recado, Blues Pela Vida, sexta edição, Ozibub. Valeu! Um, dois, três... Baby, olhe pro céu Há tanta estrela no universo, a vida não É tão fiel É tão fiel Beija Preste atenção Todo dia a vida me diz sim E você sempre diz não Nunca deixe que eu me esqueça Do valor que a vida tem Onde chamam de riqueza Nunca valeu nada E nem quem Ei ось o Gentê exempte Minha Minha Obrigado.